Seguinte galera, surgiu uma atualização aí do Face of Fear, que é a parte das aranhas, a sala chama Spider, eu já tô com ela comprada aqui, ela custou cerca de 99 centavos, caso vocês gostem, vocês vão tá comprando aí. Bom, eu vou tá jogando aquela aqui pra ver como é que ficou, porque Face of Fear me surpreendeu pra caramba com os vídeos lá, eu curti muito particularmente, mas vamos lá pro... vamos lá pro vídeo. Eu já fui nessas duas portas aqui, eles fal... claramente eles vão fazer mais, né, fez ofertar demais, velho. Vamos entrar aqui na sala das aranhas. Vamos, entramos aqui e a parada tá bastante real, velho, puta merda. Tem até cachorro, meu. Eu tô tipo num depósito e já dá pra ver aqui teias, ou... Ah, que barulho ruim, elas aranhas. Ai, é uma aranha ali. Olha, mano. Ai, cacete. Eu tô com agonia, né, que nojo. Eu tô até arrepiado, velho. Caralho. Olha uma aqui, velho. Tá uma aqui no caminho. Cacete. Cacete, meu. Ai. E elas estão... Elas andam e escondem. Ai. Elas mexeram ali e ativou um trem ali. Tem ali, tem aqui. Ah, que que é aquilo? Tinha alguém tossindo aqui e tem alguém ali. Oh, meu Deus. É uma mulher, é um homem. Será que eu tô despingurado? Ai, meu Deus. Cacete, velho. Chocaram dentro dela. Elas estão entrando aqui dentro do trenzinho. Ó, os cachorros. Ó, elas entram tudo aqui. Oi. Oi, é aqui embaixo. Eu tô aqui. Caralho, vai matar a mulher. Meu Deus, pegaram o cara também. Ele tá aqui. Oh, meu Deus do céu. Que que... Que aranha cabulosa é essa? Mataram o cara, velho. Às vezes vai fazer a mesma coisa que ele aqui. Ó, uma aranha aqui. Meu Deus. Ela pulou em mim. Cadê ela? Ai. Ai. Ai, caceta. Que agonia. Ai, que susto da porra. Filha da puta. Nossa, mano. Eu tô suando. Ai, tá aqui mais uma aranha e pegaram o cara. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, tá cheio de aranha aqui, meu Deus do céu. Elas estão descendo da onde? Elas... Ai, meu Deus do céu. Assustei com o cara já deitado aqui. Mano, olha o tamanho dessa. Que zaranhão. Isso, agora fodeu pro meu lado. Fodeu pro meu lado. Ai, meu Deus. Parece que ela tá aqui. Caceta, olha o tamanho daquilo. Mano, isso que agonia. Ai, caceta. Ai, mano, que agonia. Matou o cara. Que agonia. Eu tô muito agoniado do que eu sofrei. Tá muito real, caceta. Tá real, tipo assim, no nível de eu achar que eu tô aqui. Eu tô aqui, mano. Tipo, elas passam aqui na minha cara. Olha o tamanho daquilo. Não quero nem olhar. Ai, meu Deus do céu. Bom, acabou aqui. Tá até fechou porque eu desliguei a internet, né? Pra economizar um pouquinho. Bom, velho. Essa parte das aranhas aqui eu vou falar com vocês, velho. Tá surreal, mano. Tá brutal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo positivamente. Se inscreva no canal se não for inscrito. No final do vídeo vai ter sugestões pra você estar vendo também de Face of Fear. Que eu passei aqui. Quanto aqui. Velho, muito real, mano. Tá demais, velho. Essa saga aqui de Face of Fear. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí